Oi meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aí do meu canal. Gente, dessa vez estou com uma cliente e ela já está aplicando o Mega Hair de fita adesiva dela. Eu quero mostrar isso aqui pra vocês, gente. Eu fiz a aplicação de uma única faixa aqui na nuca. O cabelo dela precisa de três extensões, três faixas. Tem uma aqui, eu vou colocar uma agora pra vocês entenderem como que é esse Mega Hair de fita adesiva. E quero mostrar aqui pra vocês como que é esse cabelo dela aqui sem o Mega Hair. Olha aqui, gente. O cabelo dela está muito ralinho. Por quê? Porque ela fez um processo químico no cabelo, aonde danificou o cabelo. O cabelo está bem judiado, teve aqui corte químico. E pra gente suprir essa necessidade dela aqui, olha. Suprir, tampar toda essa parte falhada, o que que eu vou fazer? A gente já aplicou o Mega Hair aqui em extensão. E olha a diferença que já dá. Vamos aplicar mais duas camadas, porque pra alunar, gente, precisa muito que você acompanhe o mesmo volume de cabelo que a sua cliente já tem. Então, apliquei uma aqui, vou aplicar outra. Quando eu vou fazer a aplicação aqui na nuca, que o cliente já tem o cabelo compridinho, passou do ombro, Como eu disse aí pra vocês, não há necessidade de você colocar extensão nessa parte aqui da nuca de forma alguma. A nuca fica livre, a nuca fica com movimento, você consegue prender essa nuca. Agora, aplicamos a primeira faixa aqui, olha só. Na pontinha da orelha dela, deixando um dedinho de cada lado, como eu estou sempre falando aí pra vocês. Olha, deixem um dedo de cada lado. Tá vendo aqui? Tem um dedo. Um dedo de cada lado. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar aqui a transparência de cabelo pra gente fazer a aplicação. Vou separar a transparência que é o suficiente pra sustentar aquela extensão que eu vou pôr aqui, essa extensão que eu vou pôr aqui agora. Aqui, olha gente, lembra que eu falei pra vocês que precisa ser transparência? Transparência é isso aqui, gente. Olha, esse pouquinho de cabelo. Só esse pouquinho de cabelo já é o suficiente pra alongar. Essa cliente já usa o nosso Mega Hair há mais de três anos. A raiz dela, o couro cabeludo dela está limpinho, saudável, nada de lesão, nada de agressão aqui no couro cabeludo. Nenhuma falha. E olha que quando a gente iniciou esse Mega Hair aqui, ela tinha algumas falhas aqui no couro cabeludo. Porque ela utilizava outra técnica que era mais agressiva. E olha só aqui, esse couro cabeludo limpinho, saudável aqui, depois de três anos usando o Mega Hair de fita adesiva. Olha aqui o cabelo dela. Fizemos uma raiz muito parecida com a cor da raiz dela. É o que eu falo pra vocês, tem que prevalecer a cor da raiz pro Mega Hair ficar invisível. Se você vai aplicar o Mega Hair e o cabelo é loiro, você pega uma base que esteja loiro e aplica uma base escura, o que vai acontecer? Vai destacar a cor mais clara. A cor mais clara, ela sempre salta mais. E a cor mais escura, ela fica camuflada. Principalmente se a raiz também estiver escura. Então, é muito, muito importante que na hora da aplicação, vocês observam, observam aí, se a raiz da sua cliente está na mesma cor da raiz da extensão. Isso é muito, muito importante. Vou cortar aqui. Cortar aqui. Sempre que eu tenho dois kits e eu vou cortar o Mega Hair, eu pego uma faixa de cada kit, medindo sempre duas camadas iguais. Essa técnica aqui é o método invisível. Esse aqui é o invisível duplo, tá? Invisível duplo. Que é aquele Mega Hair de fita que nós temos duas camadas aí de cabelo colado e costurado. Essa técnica, ela tem uma durabilidade muito boa. Ela vai durar anos. Inclusive, ela estava com o cabelo que, como é loiro, o loiro, ele dura aí médio um ano, um ano e meio. Ela já estava mais de um ano. Mais de um ano e meio, né, amiga? Um ano e oito meses. Um ano e oito meses com o outro cabelo. A única coisa que tinha acontecido, encurtado um pouco o cabelo dela. E agora, ela está colocando o outro cabelão, porque o loiro, ele sempre vai se acabando pelas pontas. Porque foi feito processos químicos. Então, o cabelo é um cabelo mais fraco, por causa desses processos químicos. Então, vamos lá. Pra fazer a aplicação, é muito fácil. Você pode fazer a aplicação em faixas inteiras como essa ou em faixas menores. Eu gosto muito de fazer a faixa inteira, porque o cabelo, ele fica mais espalhado, como se estivesse na cabeça da própria pessoa. Então, vamos lá à aplicação. Eu aqueço aqui. Eu estou usando uma fita. Essa fitinha amarela aqui é a fita italiana. Essa fita é fantástica, gente. Ela é muito, muito boa. É uma das melhores pra mim. Olha, sempre que for aplicar, aquece. Aí, você vem aqui. Eu medi já. Já deixei um dedo aqui para baixo, dos dois lados. Aí, eu venho. Tiro aqui, olha, essa proteção. Tiro aqui essa proteção. Seguro nas duas pontinhas. Cuidado pra não vir cabelo aqui em cima, gente. Muito cuidado, ó. Não pode vir cabelo. Arruma. Segura nas duas pontinhas assim. Vem aqui. Equilibra. Veja se os dois lados estão iguais. Pede para a pessoa que tem que te ajudar a segurar. Como a faixa é muito grande. Então, é muito importante que ela te ajude. Vai encostar o mais próximo da raiz possível. Sem subir muito na risca. Mas, encostar o mais próximo possível. Aí, você vem. Solta essa primeira transparência aqui. Para você não desequilibrar as outras. Solta essa. Você soltando essa, as outras não tem como desequilibrar mais. Aí, você vai aqui. Aperta. Dá aquela amassadinha que eu falo para vocês. Aperta bem aqui. E vai descendo esse cabelo em linha reta. Olha aqui por que que nós não temos tração contrária. Olha o fio como desce retinho, bonitinho em cima da fita. Depois, você solta desse lado. Quando você soltar esse lado, você pede para a sua cliente só soltar um lado. Aí, ela fica segurando o outro. Equilibra aqui. Desce em linha reta. Todos esses fios aqui, olha. Desce em linha reta. Faz a mesma coisa. Dá aquela amassadinha. Veja se tem cabelinho aqui do lado. Tira. Vai vir do outro lado agora. Olha só a raiz, gente. Como está ficando bonita. Bem parecida com a raiz dela. Olha só aqui. Equilibra, olha. Pega o cabelo. Desce em cima em linha reta. Bonitinho. Aperta. Vem aqui, gente. Olha, arruma. Deixa sempre alinhadinho. Desce em linha reta. Agora, gente. Esse é um dos segredos de... Dos maiores segredos que a gente tem. O que ajuda muito, muito a gente aqui na hora de fazer a colocação. É isso aqui, olha. Você vem. Aquece essa fita, gente. Tem que aquecer. Aquece bem aqui com a chapinha. Porque na hora que você aquece, essa fita, ela vai grudar nesses cabelinhos. Na transparência que eu separei. Olha aqui. Vem, aquece bem mesmo. Se for possível, volta umas duas, três vezes ali. Mas aquece bem. Que é pra essa cola subir. Quando a cola subir... Olha que coisa mais linda que tá ficando, gente. Quando a cola subir... Nós vamos agora aplicar essa fita. Que é a nossa fita milagrosa. Fita de suporte. Eu amo essa fita. Eu venho aqui. Aplico essa fita aqui. Em cima dessa outra. De fora a fora. Fica ela aqui. E eu venho cortar ela. Eu apico, corto ela. E aqueço também. Aqueço ela. Porque daí ela já vai grudar lá em cima da outra. Aqueço bem ela. Aí aperto aqui ela. Gente, essas aplicações, elas são muito fáceis. Só não aprendem quem não quer. Principalmente se você é profissional da área. Se você já é cabeleireiro. Você vai tirar de letra isso aqui. Então segue esse passo a passo. Olha, já estou quase terminando. Olha aqui. A outra já está aqui. A outra faixinha. Que nós cortamos. Só para conseguir. Essa mesmo. Aí deixou aqui. Vai esquentar. Aquecer. Aquece bem essa fitinha aqui amarela. Aquece bem mesmo. Você vai aqui. Você vai desprender ela aqui. E vai colar. Uma exatamente em cima da outra. Olha só, gente. Como a fita branca, ela some aqui no meio. Então pode ficar despreocupada. É branca. Vai destacar. Não vai destacar. Porque ela fica camufladinha ali no meio. Então não tem como. A fita destacar. E olha. Só. Agora. Deixa eu só tirar uma pontica aqui. Para tirar. Porque tem que ficar muito, muito certinho, gente. Se tiver passando uma pontinha, é bom tirar. Ó. Bem pouquinho aqui. Mas eu vou tirar. Olha só. Só um pouquinho. Tirei. Aperto. Para ficar bem certinho. Gente, olha a grossura dessa linha. Olha que coisa fininha. Que coisa delicada. Essa linha aqui. Olha. Aperta bem. E olha só. Mais uma extensão aqui. Da nossa cliente aqui. Aplicada. Isso aqui. Ela vai conseguir. Na praia. Na piscina. Ela vai conseguir. Ter vida normal. E olha. Como já subiu. Aquele cabelo todo quebradinho. curto aqui. No meio. Do. O que nós aplicamos aqui agora. Deixa eu só tirar aqui. Para vocês entenderem. Como esse cabelo. Que está. Esse cabelo. Que está mais curto. Já está encaixando aqui. E com. Somente. As duas camadas. Somente as duas. Nós já. Já temos aqui. Um efeito. Bem bacana. A última faixa. Já vai sumir. Totalmente. Essa divisão. E o que vai. Prevalecer aqui. É só o mega hair. E o cabelo. Mais claro dela. Gente. Fiz esse vídeo aqui. Rapidinho. Para vocês. Para vocês entenderem. Mais uma vez. O que é. O mega hair. De fita adesiva. Essa técnica. Fantástica. Se você ainda. Não é inscrito no canal. Eu sugiro. Que você se inscreva. No canal. Dê o seu like. A sua opinião. É muito importante. Para mim. E se você tiver. Alguma perguntinha. Alguma dúvida. Sugestões. Eu aceito. Quiser vídeo novo. Quiser algo. Que você tem dúvida. Pode passar aí. Que eu terei. Imenso prazer. De fazer. Esses vídeos. Aí pra vocês. Beijão a todos. E até nosso próximo vídeo.